Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, olha só, estou aqui em Capinzal com o seu Jandir. Tudo bem, seu Jandir? Tudo tranquilo e que bom recebê-lo aqui de novo. Coisa boa. Pessoal, esse aqui é o vídeo dois. Aonde que nós estamos aqui? Na Comunidade Empresa Velha, município de Capinzal, divisa com Piratuba. E aqui, o que que o senhor faz? Aqui nós estamos montando o museu. Aos pouquinhos temos hoje, por exemplo, eu digo que sou acumulador, mas bem logo vai ser o museu, que a gente vai separar, catalogar e deixar mais organizado do que está. Tá bom. Pessoal, nós vamos mostrar aqui uns objetos antigos, umas coisas que você nunca viu no canal, para cá, tá? O assunto do vídeo um foi aqui, foi nessa casa aqui que foi lindo. Lá, uma serraria, uma serraria tocada a lenha e tal. Gente, foi lindo. E aqui, o que que é? Aqui é um gabinete odontológico. Em abrigo, agora ele fez, completou 86 anos. O meu pai trabalhou 45 anos de dentista prático. Trabalhou até 81, então imagina, já são 42 anos que ele, que esses são meus pais. Como é que é o nome dele? É Vitório Coronetti Angelina Coronetti. E esse aí? Ali quando eles casaram em 44. Olha só. Então o seu pai era um dentista prático. Prático. Trabalhou 45 anos. Aqui é o símbolo. O símbolo da família, o brazão da família Coronetti. Coronetti italiano, pessoal. Aqui, ó, nós iniciamos mesmo aqui, ó, com ele mais um histórico do Coronetti. Em 2008. Em 2008. Uma pergunta para o senhor, qual que é a importância que o senhor acha de fazer homenagem para o pai, para o vô? Porque isso aqui foi uma homenagem que o senhor fez lá em 2008 já. Porque geralmente a gente diz assim, ah, era dentista prático, mas ele conseguiu dar educação para todos os oito filhos. Nós estudamos, três irmãs minhas e eu, estudamos em colégio interno. Então, só com... Essa aqui é a ferramenta que ele mantinha a família. Aqui nós temos os moldes, fazia os dentes de ouro, né? Porque fazia dente de ouro, né? Aqui é o molde. É o molde do dente. Gente, que incrível. Você sabe como é que era feito? Vinha o disco. Era feito um cartucho aqui, ó, a prensa aqui, ó. Aí depois, o dente que fosse o canino, o premalar, ou alguma coisa, era colocado o cartucho aqui no número, né? Daqui e aqui. E aqui era aquecido com o maçarico. E com esse martelo que era... Ajeitado. Moldado o dente de ouro. Ele era aquecido, porque para não trincar, né? Então, veja bem. Esse martelinho aqui só usou para dentro ter. Porque na época, até os anos 60, era comum, né? Sim. Era comum todo mundo ter dente de ouro. Então... E o senhor... Ninguém da família quis tocar? Não, ninguém da família. Aqui, por exemplo, assim, para justificar, aqui nós temos... Levantamos todos a documentação dos nossos antepassados. Vocês podem ver aqui, Zé, porque, ó... Francisco, que era a pátria da minha mãe, avô materno, natural da Itália. Uma pergunta. Como que vocês fizeram isso aqui? Porque as famílias têm... Ah, eu quero buscar um bisavô, um tataravô, que eu não sei. Ó, nós contratamos, na verdade, na época, a Lurien Zanini, de Curitiba. Ela foi para a Itália. Ela foi lá resgatando. Mas muita história nós fomos buscar aqui em Caxias do Sul. Porque quando eles vieram, eles vieram em Caxias do Sul. Por exemplo, ali em Caxias do Sul, até a primeira gleba de terra dos nossos avós, era, por exemplo, a linha quilômetro 14, quadra 14, o exemplo, né? E daí eles foram adquirindo mais. E daí nós fomos nos cartórios de Antônio Prado, de Caxias do Sul, aqui na Oro, quando eles vieram, nós conseguimos toda a documentação. Tanto do bisavô, como dos avós. Por incrível que pareça, eu tenho duas nonas, Maria e uma bisavó Maria. Três da família Maria. Vinha toda Maria. O nome da minha mãe não era Angelina. Era Rampila. 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 Anicieto. Hino. Bacarelo. O nome das... Que vieram. É tudo nome esquisito, né? Uhum. Incrível. Pois é, e tinha muito... Chamava muita atenção que antigamente o... O... O dentista, ele arrancava mesmo, né? Arrancava. E isso eu não tinha. Mas o meu pai era muito cauteloso. O meu pai tentava a... A curar. Porque, na verdade, tem essa... Hoje tem essa técnica, né? Sim, mas tem esse pensamento que no passado só extraiu. Mas o meu pai não. O meu pai, ele lia muito. O meu pai era um assíduo, eleitor, assim, que às vezes eu... Eu acho que eu fico devendo muito. Aqui, depois que extraiu o dente, que tinha água pra limpar a boca, né? Ela... E aqui, quando abiturava, pra enxugar o dente dentro. Daí, acendi aqui. Daí... Nossa, mãe do céu. Aí saiu o ar quente, né? Sim. Hoje tudo é mais simples, né? Meu Deus. Mais técnico. Aqui as brocas, ó. O seu pai mexeu com... Seu pai aprendeu com quem essa... O meu pai aprendeu com... Com o cunhado dele. Sabia lá um pouquinho? Não, ele não sabia. Ele começou com 16 anos ajudando. E acabou comprando do meu tio, que era cunhado dele, esse gabinete. Olha só, a gente aqui pra cuspir, né? É. Aqui era regulado, aqui, né? Atrás, a coisa que ia aqui, abaixava aqui. Tudo. Um encosto de cabeça, só de madeira, né? E tal. Gente, incrível. Há 86 anos. Olha a mesa, né? Né? Coisa. Aqui era pra polir as dentaduras. Pizeram muita dentadura, né? Essa aqui, pra espera? Era o banco de espera. Nossa, creio. Olha aqui o tempo da licura. Orientação aqui, ó. Extrações, dentes ou intervenções cirúrgicas. Tome um a dois comprimidos. A licura. Nossa, mãe. Olha, é coisa da... A gente vai pra imaginação, né? Na verdade, né? Essa parte que nós estamos chegando aqui, que parte que é? Aqui já mais coisas mais grosseiras, mais antigas, né? Mais de grande importância. Porque aqui é o resultado do trabalho, né? Do passado, né? É verdade. Claro que aqui nós temos meio misturado. Aqui nós temos a bicicleta de... Você dizia bicicleta de pau, né? Pra andar nos moros. Ter o carinho pra andar nos moros, né? A bicicleta feita na propriedade. Na propriedade. Gente, isso aqui o que é? É madeira. Roda de madeira. Madeira de canela. Até freio tem, ó. Aqui também tem freio, né? A charete, né? A charete. O banco de escola. Olha isso aqui, bem... Mal tanto de... Ah, antes de nós andar aqui, eu queria mostrar esse aqui, ó. O que é esse aqui? Esse aqui é uma história, assim, que eu dou muita importância. Eu trabalhava no RH da empresa e esse funcionário veio trabalhar numa serraria aqui do Barro Preto, ó. E ele fazia estatuetas de madeira pequenininha e vendia na hora de meio dia lá pros colegas de serviço, ó. E um dia eu cheguei e disse, mas tu não faz um grande coisa? Ele diz, ó, não tenho ferramenta, não... nunca fiz. Eu comprei as ferramentas, veja bem o ano aqui, ó, né? 1980. 1980. Compramos as ferramentas, damos pra ele, a empresa deu o tronco, né, que é um cedro, e ele fez o monumento ao operário. Daí ficou... acabou ficando voltado pra mim. Nossa. Pra mim agora fica pra história, né? Sim. Escute. Como é que era o nome dele? Que feio? Que feio? Paulo, é um homenagem pra você. Deixa eu falar uma coisa que ele era muito bom. Não, ele era bom. Ele era muito bom. Daí depois, desse aqui foi o primeiro que ele fez em tamanho grande. Aí ele fez crucifixos, de tamanho normal pras igrejas aí. Hoje ele tem uma certa idade, mas o trabalho que ele faz é muito grande. Aqui ou pra cá? Vamos por aqui e botamos por aqui, né? Ah, beleza. Ó, pessoal, nós vamos voltar por ali e vamos ir por aqui agora. Aqui quando vem alunos que começam, a professora chama pra conversar. Aí ele sabe que tem que vir aqui. A vassoura, né, de antigamente, né? Pra barar o pátio, fazer a própria cozinha, né? Olha só, gente. Aqui tem uma... Sincerra. Sincerra. Aqui é o buralho que dizem, né? Uhum. O buralho italiano, claro, não era roda aqui embaixo. Mas o buralho original era de madeira aqui. Como está aqui, era original. É como se nós estivéssemos entrando numa cozinha, inclusive era de chão batido, né? De chão batido, né? É como se nós tivéssemos entrado numa cozinha italiana. Italiana, né? Principalmente. Italiana, né? Italiana. Isso aqui é alemão? Mas abro pelo alemão, né? Ou não? Tanto faz. Não. Esse aqui... Boleira. É... Não existe, assim, que foi o italiano ou o alemão pelo que eu conheço, né? Uhum. Entendi. Blafeira, né? Que alguns chamas, né? Pra... Blafeira. É. Essa foto aqui, hein? Essa aqui é a empresa que eu trabalhei, que é a empresa que me deu todas essas máquinas que você vai ver agora aí, que é alemão. Uhum. Aqui é uma cascata de 90 metros. Olha só, gente, ó. Aqui é a fábrica de pasta mecânica. Pasta mecânica pra... É, faz aquele papelão que vai pra indústria. Ah, já filmei uma. É. Como é que era o nome da que o senhor trabalhou? Acma Industria e Comércio. Ah, olha aqui, ó. Olha o capricho. É. Incrível, gente. Incrível. Aqui uma... Trempa, né? Uma trempa. Só quando fazem um costelão aí, eles levam pra mão chimarrão, né? Muito bom. Aqui tem umas peças também que é tudo de... Na parte de trabalho grosseiro, né? Como é que é pra fazer visita que precisa da agenda com o senhor? É isso, né? É, por exemplo, quando é grupo, é jantado, né? E quando tem turistas que passam com a família, para aí. Tranquilo. 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 Aqui era uma época de fazer farinha, né? Fubá, né? Fubá. Como é que é? Uma... Uma pedra, né? Pedra. É moinho. Esse aqui eu fiquei curioso. O senhor andou nesse aqui ou não? Andei. Consegue hoje ou não? Consiga. Como é que é? A perna de pau. Pois é, na verdade... Assim, ó. Se não, ó. Equilíbrio. Vamos, Andei. Não, o seu gendiro tem uma criança dentro dele. Ô, aqui é pra tirar uma foto. Muito bom. Deixa eu ver. Vai, Andei. Vamos ver. Não foi? Ô, filma aqui que eu quero tentar. O que é que precisa pra mim conseguir parar? Na verdade, você não pode parar. Eu acho. Você não pode, né? Não? Não. Senão perde o equilíbrio. Opa. Vai virar vídeo cacetar. O que é isso? Esse é o tamanco. Tamanco? Opa. Opa. Esse aqui, pra você aprender a saber, a direita e a esquerda. Ó, faz um favor. Ó. Aqui é pra andar em três. Ah, pra andar em três. É. É isso. Eu põe a mão no ombro. Direita. Esquerda. Vai embora. Direita. 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 Ô, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Vamos ver se vai acabar o sapatão aqui. Peraí que sapatão agora. Ah, tá. Foi? Foi. Direita. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Não funcionou, velho. Ô, o seu Jandir, mas me diga uma coisa. Você vê? Eu vou tirar uma foto, quer dizer, eu posso fabricar. Viu a importância da gente manter a criança da gente, né? Ó, a gente, não é só pra brincar. Quando nós iniciamos a primeira filó italiana aqui, que era em benefício da pai, eu levei esse aqui, levei aquele lá no salão grande. Depois de tomar do vinho, todo mundo andava, uns caiu, e coisa assim. Mas é bonito, ó. É bonito, é bonito. E fácil de fazer, né? É fácil de fazer. Ô, e daí você faz dois e faz uma corrida, né? Pode fazer de coro ali. Só que sabe, não quer que elas usam muito isso aí, na Autoverfest, em Grumenau, pra treinarem também. Ó, que lindo, lápis, não precisa. Ô, passarinho. Que passarinho que é? Papagaio? Nem, não é papagaio. Esse ali é o... Puta que eu pariu. Os biguá. Biguá. Aqui nós chamamos de biguá. Aqui de manhã cedo que vem os papagaio, os perifitos e tucanos, ó. Olha aqui, ó. Pode conhecer aqui. Vai, vai treinando aí. O problema é que eu tenho labirintite. Ah. Acho que é isso. Opa. Opa. Asa. No caminhão, velho. Na verdade não é difícil, né? Não, não. Não, a perna do pau não é difícil. Vamos lá, gato. Vamos lá, gato. É, eu... Oi. Oi. Aqui eu coloquei borracha, por causa do piso, né? Para não... Ah, colocou borracha. Puta caramba, eu consegui. Aqui, por exemplo, lá na Estébola. Cara, isso aqui hoje existe, né? Não é antigo. É antigo, mas ainda trabalha, né? O que é nele, o manual. Esse aqui, ó. O viador de milho, né? Uhum. Olha aqui. O ventolão. O ventolão, né? Gardanha. Esse pano é original. Original do quê? Dá para bater feijão, bater arroz. Vocês podem ver o tipo de pano que é. Que era batido com esse aqui, né? Com o manguá. Manguá. Né? E... Dá para cá. Ah, depois vinha com muita poeira. Aqui era o... Aqui nós chamamos de ventolão, né? Ventolão. É, aqui, ó. Ó, vamos lá. Nós temos hoje um... Pega o... Não, pega o comprido. É o comprido. Sim, é o comprido, ó. O pesado é para... Olha, tinha que ver o curto. Olha aí, gente, ó. Quer pôr um pano, ó? Não, não precisa. Aqui, ó. Acertei ali, ó. É, era assim. Ele tem que pegar a parede. Uhum. Mas era trabalhado em dois, né? Um cada lado. Foi maio do feijão. Foi maio do feijão. É. Só que é do mesmo tamanho os cabos aqui. É, na nossa região lá é do mesmo tamanho. É? E tem lugar do Brasil que é conhecido como... Como cambão. Isso aqui é o original. É. Do Paraná para cima... Coro, né? Do Paraná para cima é cambão. Nós aqui no sul é... Manguá. Manguá. Chacho. Nós temos aqui, né? O chacho, né? Que eram as primeiras coisas. Aqui é o fiador de gadanho, né? Como que é o fiador de gadanho? Na época, o gadanho, eles... Por que que tem isso aqui? As pessoas colocavam aqui, batendo e afundando. Chegava aqui e parava. Era batido com o martelo. Para não gastar o gadanho. E ficava o fio mais fino, né? Depois só fazia o acabamento com uma pedra. Mas era afiado com o martelo, o gadanho. Muitos não sabem, né? Porque hoje é quem... Como é que é? Sabe como é que é ou não? Afina com a tia? É. Não sei. Era batido assim aqui, ó. Bate no fio, daí ele fica mais fino, né? Ela fica mais fina. Você bate aqui, ele fica mais fino, daí vai ficar melhor que a tia. Ah, entendi. E também é uma questão da economia, né? Quanto mais você afia, mais vai gastando a ferramenta, né? Com o tempo que ele vai engrossando, você começa a tia, ele fica muito grosso. Fica quase que nem a guilhada. Então ele era batido. Batia para dar uma afinada. Ele dá uma melhorada. Incrível, gente. Deixa eu ver aqui. Esse aqui o que é? Esse é um coco. Um trabalho que eu ganhei. Muito bom. Fizeram o carro, já disse que é muito antigo, né? Então vamos em frente. Vamos em frente para nós mostrar tudo aqui, gente. Que aí daqui a um ano, uma coisa nós voltamos aí de novo. Olha aqui. Aqui é do 48, né? Ah, aham. Aqui ó, colocado aqui. Só que esse aqui está falando, é um novo. Mas eu estou organizando, né? Aqui tem uma moto, né? É. Moto? É, Monareta, né? Monareta. Aqui, por exemplo, tem essa empresa, a Acaman. Que os dois rapazes diretores, que me deram toda essa parte aqui, que potencia a eles e coisa... Parabéns para eles, né? Dá para uma pessoa que cuida, hein? E além de dar, eles traziam para mim, né? Eu trabalhei quase 40 anos com eles. Aqui, um exemplo, ó. Máquina torrão paulista. Para? Esse aqui eles faziam o torrão para plantar o pinhão. Fazia a muda do pinheiro. Veja bem a mão de obra que dava para fazer uma muda de pinheiro. Era colocado o barro aqui. Era baixado aqui. Olha a mão de obra aqui. Aqui era feita a cova. Erguia de volta. Erguia aqui. O torrão que ficava dessa altura aqui. Era colocado no canteiro. Passava uma pessoa, colocava o pinhão. E outra passava, colocava a terra adubada em cima. Para depois replantar. Eles têm hoje 60 hectares de reprensamento de aralcária. Tudo feito por aí. Tudo feito por aí. E esse aqui? É o mesmo. É o mesmo. E aqui já quando veio o pino, só pode ver que já é menor, né? Mas foi usado, olha quanto. Foi usado muito isso aqui. Era bem da bunda do pino. É a mesma coisa, gente. Na verdade, manual, né? Aqui é uma prensa. Manual. Aqui eles faziam papelão. Era colocado em estaleiro para secar. Ele ficava muito... Dava muito volume. Então eles prensavam aqui. Passavam a rama e amarravam. Para diminuir o volume. Aqui é moedor de uva, né? Moedor de uva, pessoal. Olha só. Incrível. Aqui era para amarrar... Faziam caixa para banho, para tomate. Na época, bem fininha. Prensava e pegava essa pita aqui para amarrar. Aqui uma calandra de madeira. Tu viu uma lá? Uhum. De ferro. Essa aqui era para criar esses ferros ali, olha. Uhum. Os ferros maiores. Aqui a polia mestre da locomóvel. Gente, sei lá. Sessenta centímetros, sei lá. E aquelas ali, daí no outro eixo, que tocava as outras máquinas. Olha só. Gente, é incrível. Você sabe, né? Aqui que você viu isso aqui, né? Isso aqui... Tá. Era em cima do carrinho? Não. Não, não. O carrinho está aí porque estava... Está admitido. Esse aqui é uma adutora de água. Era um cano de turbina. Tocava aquela cascata lá, que você viu. Era esse cano que tinha lá. Em 63 eles transferiram para ferro. Era assim. Era de madeira. A tubulação de água. A tubulação de água. Antigamente, gente, era assim. Olha, as presilhas, né? Meu Deus, gente. Que incrível. Duzentos e poucos... Duzentos e tenta metros tinha esse cano. Só que era maior, né? Era um metro e vinte. Ah, era um metro e vinte. É. Olha. E aqui, olha. Ele é dez centímetros, né? E aqui... Daí tinha uma cava. Aqui tinha uma chapinha de ferro, né? Para as emendas ficavam intercaladas. Uma emenda aqui, outra aqui, outra lá. Mas cada dez centímetros tinha um ferro desse. Olha lá, Calanda. Bom, tem marca, né? Aquele ali era do meu nono. Ele puxava milho. Dava dó dele. Porque tinha uma curva tão fechada. Que ele tinha que rabiar o burro duas vezes para fazer a curva. Como assim? A curva era muito fechada. Lá vem ele. Coitado, burro. Esse burro sofreu, meu. Esse aqui é dito a carriola, né? Que se dizia carrinho de mão, né? Que nós chamamos, né? O italiano chama de carriola, né? Carriola, né? Lá aquela cadeira, lá. Lá aquela cadeira dos veinhos, né? Aham. Eu mandei. Essa corrente é feita por um ferreiro. Essa corrente aqui. Você sabia que era soldada com areia essa corrente? Tem um pá de arado lá. Era soldada com areia. No calor? No calor. No calor. Era feito no fogo, colocava, deixava esquentar bem para depois. Esse aqui tem história. Sabe para que serve, né? Cangai. É, para pôr no pescoço os terneiros. Mas tem uma história isso aqui. Por isso que eu guardei. Um dia eu vim aqui, eu tinha uns terneiros aqui. E tinha um que pulava cerca. E eu peguei o caseiro, digo, tu pega a foice de tarde, vai no capão lá embaixo e me acha uma furquinha assim, ó, para pôr no pescoço do terneiro. Eu voltei às seis horas e não tinha voltado. Fiquei preocupado, disse, caiu da árvore. Aí, Deus grita, ele veio nervoso. Eu disse, não achou? Ele já disse, só tem furquinha para cima. Meu Deus. Aqui é uma pequena fábrica de vassoura. Aqui era para tirar a semente, né? Sim. Aqui eu tirei a correia, porque a criança, inclusive estava aqui, porque é perigoso, né? E aqui, ó, para fazer a primeira costura, pode ver que tem até o molde aqui, né? O molde da vassoura, gente. Da vassoura. Parecido com aquela vassoura de bruxo que a gente fala. Isso. E aqui era para fazer aquelas outras costuras. Como eles pensavam, ó, ó, era só baixar, né? Ó, para costurar. Ah, e aí eu firma aqui, ó, alguma coisa. E aqui é a guilhotina, só que está amarrada também, que era para parar a vassoura. Colocava a vassoura aqui. Ah, entendi. Só que a gente não deixa, porque... Para a segurança das crianças, né? Segurança, né? O senhor recebe muita criança, hein? Todo ano? Todo ano. Ah, importante. Ó, mas eu fico feliz de ver o pessoal... Faculdades também, de fora ali também. Olha aqui, ó, gente do céu. Que lindo, hein? Borachuto. Borachuto. Mas tem muito aqui na região, né? Sim. Olha só, gente. Olha essa aqui. Olha, gente. É... 10 centímetros, né? Essa aqui, eles puxavam madeira para carregar no trem capizão. Fazia 18 quilômetros daqui. Quantos boi para puxar isso aí? Três juntas de boi cada um. Três juntas de boi. A madeira era de seis metros, né? E aquela carroça ia junto, levava comida, na época dizia o mantimento, levava comida para tratar os boi. Porque imagina fazer 18 quilômetros carregado, era três, dava nove juntas de boi. Para tratar os boi. Para tratar aí abóbora, milho, na época, né? Mandioca, era com aquela carroça, é original. Isso aqui... Nove juntas de boi dava 18 boi. Isso aqui é 1938. Essa carroça aqui e aquela lá, ó. Tinha até os estepes. É. Muito bom. E aqui? Aqui, na época, banhava madeira. Que exportava madeira para a Alemanha e para a África. E tinha que ser banhada contra outros mofos e coisa. Daí, na época, não tinha luva, não tinha nada. E do lado de lá, tinha um tanque com uma grade. Então, o funcionário colocava madeira aqui dentro. Isso aqui ia girando. Ia jogando madeira lá. Daí, aí, colocava a mão. Daí, tinha uma bombinha e jogava o veneno de volta aqui. Incrível, gente. Ah, como é que é? Serra-fita de madeira. Serra-fita, né? Eles davam jeito de fazer, né? De forma... E aí, já é uma forma industrial, né? É sim. Já é uma forma industrial. As trilhadeiras, né? As trilhadeiras. Olha aqui, pessoal. Essas máquinas cortaram alguma mão, né? Essa é bem antiga também. Corrente, ó. Uhum. Aqui é o Maio de Ferrero, né? Pra bater ferro, né? Ah, olha aqui, gente, ó. Ele, como é que é? Ele subir e pá. É um martelo, né? Ele foi lá na outra, lá é mais fácil que explicar. Tá. Aqui é pra soldar a serra-fita, né? Que era soldado... Antes que eu falei, antigamente, colocava aqui. Por isso que eles colocavam a areia, já que bem... O ferro bem... Vermelho, né? Uhum. Aqui também pra emendar serra, né? Emendar serra? É, serra. Como é que emenda serra? Eles cortam em 45 graus, né? E tem um metal hoje. Eles colocam aquele metal, uma pita, e esquenta na forcha, né? E vai apertando aqui, deixa ele até esfriar. Incrível. Esse é o torno que eu falei que fazia aqueles... Os maios das rodas. Esse aqui que eu te falei que tem mais de 120 anos. Essas duas peças aqui. Nossa. Aí o maio, o torno. Esse aqui eu fiz uma réplica. Antigamente eu era piar, nos açougue, era assim, perguer o boi. Aqui, era desse jeito, ó. E a trava era aqui, ó. Ó. Soltava aqui. Peraí só um pouquinho. Ó. Era pesada. Dei pra travar aqui, pra coisa, era... Assim, ó. Pronto. Uhum. Era assim. Incrível. O maio... Hoje não você vê mais isso, né? Não, não. Pois é, a taia já é uma coisa do meu tempo. Eu conheci muito taia, lidei com taia. Quer ver? Vem cá, eu vou te esquecer de te mostrar. Olha lá, a amarração da fita. Olha aqui, ó, pessoal. Vamos junto aqui, ó. Vamos voltar aqui. Gente, tá bem incrível isso aqui. Pessoal, comente aí o que você tá achando desse vídeo aí. Aqui o boernal, ó. Aqui na boca do boi. Aqui, ó. Fazia os lacinhos pra amarar lá, ó. Deixa eu aproximar aqui. Pra amarar o quê? Pra amarar o fardo da pasta mecânica. Daí só passava aqui dentro, ó, né, capricho. Uma coisinha simples, né? Você vê, uma ferramenta bem simples, ó, que... É. Que faz uma... Que tem uma utilidade... Uma utilidade incrível. Ó, tem bastante canga, né? Tem. Pra todo lado tem canga. Só que eu não posso usar, porque eu sou burro. Burro não usa canga. Ó, essa empresa que passou pinos aí, é essa que me deu. Essas máquinas. Esse é o carneiro, ó. Veja o tamanho pra puxar água. Carneiro. Carneiro. O tamanho desse carneiro, gente. Era tocada numa das polias daquela locomóvel. Mas esse aí puxava... Puxava... De uma represa. De uma represa pra abastecer a máquina. Ah, olha só. Na época aqui era estopa. Carneiro. Tamanho do carneiro. Pesa três toneladas isso aí. Bah. Vamos lá, pessoal. Estamos chegando quase no final aqui. Vamos lá, pessoal. Aqui é uma trilhadeira. Uma trilhadeira. É de Cedora, né? Aham. Olha só, gente. Que bonito que ela é. Essa aqui e aquela outra de lá é fabricada em Joçaba. Aham. Muito top. Show de bola, hein? Tá. Aqui? Aqui é a pedra de moinho. Essa pedra aqui. O cara que trabalhou com ela. Essa pedra é pedra-ferra. É pesada essa pedra pra trabalhar. Muito. Muito difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Esse aqui é um lascador de lenha? Já tinha um lascador de lenha antigamente. Esse é? O pessoal hoje falando. Ah, tem um lascador que coloca no trator e tal. Mas esse era tocado a quê? Ah, com motor. A gasolina. A gasolina. Olha só, gente. É um lascador de lenha. É uma serraria d'água também. É? É uma serraria d'água também. Exatamente. Olha só a padeira. Tu imagina. Um funcionário. Se hoje faz isso aqui. Trabalhando oito, dez horas por dia aqui. Destopando a madeira, né? Hoje é só no pedal. Tudo pneumático, né? É. Descascador de arroz. Não tem mais... Não tem mais gente que fazia o que o pessoal... Aqui eu já tirei porque esse aqui vai sair daqui, né? Por isso que tá abandonado. Aí eu já comecei a tirar algumas coisas. Aqui um cilindro de fazer farinha de trigo. Que era tocado. Esse aqui foi mais de 60 anos que tava jogado no meio do mato. Cilindro de farinha de... Farinha de... De trigo. De trigo. De trigo. Gente, olha só. Olha ali, ó. Pra você ver. E as coisas antigamente não era descartável, né? É. Olha. Parece que é novo isso aqui, né? Uhum. Uhum. Esse aqui, aqui nessa região, plantava-se muita alfafa. Desgradeava a terra pra ficar nivelada, né? Gradeava com boi. Com boi. Com boi. Isso aqui era a zora de puxar pedra, né? A furquia. É. É pra cima essa também, né? É. Essa foi. É. Não vou botar a furquia da furquia pra baixo. Se precisava erguer a pedra que era pesada, então por isso que eles faziam as oras, né? Uma roda. Hoje no Rio Grande eles usam alguns lugares naqueles parirais, bem a ladeira, né? Aí só vai um suai de madeira, né? Isso. Aqui, ó, gente, ó. Um carrinho, né? É, um carrinho. Aqui são peças que sobrou, né? Dê. Coisa aqui. Ó, a roda de madeira. E fez tudo em pedreiro, né? A senhora até faz um suai também, dá pra puxar pedra. É. Aqui. Aqui são peças de... Pra tocar duas máquinas numa só, né? Essas coisas d'água, né? Que são as arrumadas. Olha aqui, ó, pessoal, que bonito que é, ó. Um arado. De tração animal, né? Um arado ou um agrade? É um agrade, né? Uma grade. E aí a pessoa trabalhava sentada, né? Sentada. Sentada. Só que aqui falta, né? Que futuramente eu vou fazer. Aqui tem uma rodinha de ferro, né? Uhum. Pela... E aí os boi puxam aqui pra cá. É, puxam pra cá. Incrível, gente. Uma rodinha aqui. Isso. É. Igual a esse... Uma plantadeira. Um batedor. Aqui tem um batedor, né? De peijão, de milho. Esse batedor é motor ou era no trator? Esse é de motor. De motor. É. Esse aqui? É. Motor que tocava essa... Essa máquina. Aqui a plantadeira, né? Aqui a semente, adubo, né? Forageira. Aqui é os primeiros também depois que veio motorizado, que se faziam com motor de moto pra mexer cama de aviário. Aham. Hoje eles fazem muito mexedor de cama de aviário e motor de moto aqui na nossa região. Ainda faz? Ainda fazem. Eu achei que era de usar em tobata pra gravar a pedra. Essa pedra aqui? Essa pedra aqui que é pra triturar madeira pra fazer a pasta mecânica aqui. Ah, tá. Ela é um rebolo. Ah, já mostrei no canal. Ela em cima tem as gavetas, que a gente já diz gaveta, e tem o hidráulico, ela vai pressando e vai triturando, fazendo a pasta, a massa. Faz uma massa, depois passa numa esteira. É, ele pega o papelão e mói com água, né? É, com água. É isso. Porque isso aí chega a 120 graus. Imagina o calor, você não tem água, estoura. Uhum. Agora eles não usam mais dessa pedra, eles usam essa aqui, ó. Americana. Ah. É tipo esmerilho, né? Vem do Canadá essa pedra. E essa de cima? A de cima veio junto da locomóvel da Alemanha. Nós vamos mostrar o locomóvel, pessoal, lá no final. Pra vocês verem. Por que que aqui as coreias eram fluixas aqui, ó? Porque quando se ligava o motor, ficava girando só essa aqui, ó. Porque é muito pesado, ó. Aí o ferreiro deixava embalar, criar uma rotação boa. Aí quando ele ia trabalhar aqui, ele pisava aqui, ó. Pode ver que aperta a coreia ali, ó. Só um pouquinho. Pisou aqui. Pode pisar pra mim, Fábio. Aí ele gira essa polia. Ó, pisou aqui. Pisou aqui. Aperta a corria. Ele pisa aqui e aqui ele trabalha, ó. Uhum. Aqui, quer ver, ó. Um exemplo, ó. Tem um canhoto lá dentro, né? O que que é canhoto? O canhoto é aquele ponto ali que gira. E ele ergue aqui, ó. Aqui, ó. Esse canhoto. Ele bate aqui. E ergue ali. Uhum. Olha lá, gente, ó. 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 Ele faz a... Faz o giro. Faz o giro. Pro lado de cá, vou mostrar por aqui que tem umas coisas importantes aqui, ó. Gente do céu, incrível isso aqui. Eu olhando de longe, parece mal. Esse dia, esse dia, eu disse pra um senhor de idade, ele pediu o que queira, eu disse que foi o meteorito. Como é que é? O meteorito que caiu. Olha, tem gente que vai acreditar. Mas ele acreditou, ele disse. Daí, aquele buraco lá, né, que eu mostrei. Aí, onde é que ele caiu. Esse aqui é de solda, né, oxigênio, né? Eles estavam cortando um eixo. Um eixo dessa, de uma pedra, assim, que não conseguiam tirar. Ele vai derretendo. Ele vai derretendo, ele se entraga. Aqui é a grelha da locomóvel, né? Pra não... O que que é grelha? A grelha é aquela, tipo, fogão que tem que você faz fogo em cima. Ah, grelha. Desce a cinza, né? Muito bom, gente, ó. Aqui em cima, ó. E aqui tem um negócio gigantesco, aqui. Olha, às vezes, todo mundo conhece essa máquina. Quero fazer uma foto do senhor. Por soque de erva mate. Na verdade, nos últimos anos, tinha um funcionário que fazia erva mate. Isso aqui, em 1939, essa empresa, madeireira, ela fazia canjica. Ela dava de lanche pros empregados, às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Porque eles trabalhavam, na época, não tinha horário pra trabalhar. Vamos ver se vai. Eu te ajudo. Ó, gente, ó. Vem que o tatu choveu, umidade, né? Quer ver? Foi. Vai. Só mais um pra nós. Olha aí, gente, olha. Incrível. É, tá pedado porque o tatu choveu muito aqui, molhou muito, né? Ô, eu quero tirar uma foto do senhor. O senhor coloca a mão aqui pra mim, por favor. Aí. Não, é que tá muito bonito essa roda aqui. O senhor não faz ideia. Incrível. Tá, esse... É. Escuta, esse aqui era uma... Como é que é o nome? Um carijo? É isso? É, na verdade... Alguns lugares conhecem por carijo. Por carijo. Outros conhecem por soque de erva mate, né? Uhum. Cario de erva mate, é. E daí o senhor falou que na empresa era usado pra canjica. Pra fazer canjica. Pros funcionários. Colocava o milho, colocava um pouquinho de palha no início, né? Pra não... Coisa assim. Pra não saltar. Essa é a história, né? Pra não saltar. Pra não saltar. Mas imagina quantos funcionários eram, né? Era bastante. Era uma turma grande. Era grande. Então, às vezes, a juventude... Sempre tem refeitório. Mas já... 50, 60 anos atrás, já tinha pessoas que pensavam nisso, né? Eu tenho a impressão que antigamente as empresas pensavam até mais do que hoje. Só que não tinha horário, né? Eu trabalhava no mato por comissão, pelo que a gente sabia, né? Por empreitada. Era tudo assim no mato, antigamente, né? Essa nossa região aqui era muito forte de pinheira, né? É verdade. Deixa eu ver mais uma vez aqui, gente. Porque é muito bonito isso aqui. Essa aqui é uma das peças mais bonitas que o senhor tem pra mim. É bonita essa? É. É uma das peças mais bonitas que o senhor tem. Isso aqui ficou mais ou menos 20 anos no meio, assim, fora do coberto. Por isso que tem umas partes por debaixo lá, né? E graças aos dois rapazes, são rapazes novos, né? Eles têm uma fábrica de pasta e cedaria ali. E me chamaram lá e eles, ó, leve pra... Que bom que eles têm esse pensamento, sabe? Olha as rodas disso aqui. Aqui, ó, o virador de tora. O virador de... Esse aqui eu nunca tinha mostrado assim, ó. Esse é o virador de tora. Gente, ó, o virador de tora, ó. E daí, o detalhe que o senhor fez é que o senhor simulou a tora em cima, né? Isso. O carretão original de puxar tora era assim. Esse é o carretão original. De puxar tora. De puxar tora. Porque eles faziam nas laderas, eles cortavam a terra e deixavam quase no nível. Aí colocavam duas escoras e um rolando, né? Quantas pessoas que passam assim, de noventa... Até de noventa não recebiam gente aqui esses dias. Que eles se emocionavam porque eles lembravam do sofrimento. Pra carregar... Na época, eles não derrubavam a árvore de trinta, quarenta. Era tora acima de oitenta, de um metro, né? Nem aproveitava esse postulho. É. Lá a cidade do Machadinho, lá em cima. Daqui você... Hoje não se vê lá, ó. Reto aqui, ó. Ah, lá, gente, ó. É. A cidade do Machadinho. Cidade do Machadinho. Machadinho, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó, gente. Deixa eu tirar uma foto aqui. Essa aqui é uma... Esse carretão que o senhor tem aqui é uma... Ah, isso aqui é... Ah, é uma relíquia, gente, olha. Olha o tamanho das cangas. Era só boi mineiro na época, né? Era boi de... Como é que eu vou dizer? 700, 800 quilos. É, pra mais. Boi maduro. Boi maduro, gente, ó. Sim. Mas é que eu relaxei porque... Olha aqui, gente. Gente, é incrível. Eu digo pra vocês, assim, ó, que é... É incrível tudo isso aqui, ó. Essas duas peças aqui, ó, juntas aqui. Elas são... São umas relíquias, viu? Sim. Relíquias mesmo. Show de bola. Os ferros também, eu quero dar uma arrumadinha, né? Conserva mais. Só pra conservação, né? E aqui? Aqui era moenda de cana, engenho de cana pra fazer o melado. Tinha muito aqui na região? Aqui tinha bastante. Tem... Maio... Essas massas de ferro tem bastante na região. Mas hoje é difícil, né? Encontrar, né? Uhum. Olha só, gente. Puxado, é... Ele é girado com boi, né? Com boi, com boi. Aqui nós giramos mais com boi. O cavalo é pouco. Uhum. Aqui também, ó. Esse aqui, futuramente, eu vou restaurar ele pra... Pra mostrar pros alunos, né? Como funcionava, porque era girado aqui, ó. Só que esse cobertinho era fixado em cima daqui. Ele girava junto, né? Uhum. Já vi. Ou, por exemplo, ainda o Bar do Leão, meu tio, tinha, mas era um baracão grande. Do lado tinha... A... Fazer o melado, os tachos, e trabalhar tudo na coberta. Muito bom. Eu quero mostrar aquele lá. De volta. De novo. Porque isso aqui é uma... Eu nunca vi. Eu nunca tinha visto assim, pra só ver. Que é uma... Gente, é... Eles falavam, antigamente, as primeiras serraria tocada a lenha. A lenha. Né? E era uma... Tipo, um vagão locomotiva, que o pessoal falava. Que é isso aqui, ó. Na verdade, pessoal. Isso aqui, é só colocar as rodas, você transformava numa maria fumaça, né? Numa maria fumaça. Esse aqui é um pistão. Eles têm uma grande lá, que é com dois pistões. Daí lá, produz mais força ainda, né? Incrível, gente. Incrível. E é tudo por controle. Essas aí são duas... Essas aqui são válvulas, ó. Por exemplo, você já viu falar que explodiu uma... Aham. Um lugar assim. Aqui, ela chega por quilo, quatro quilos. Se ela passar, ela... Ela abre a válvula ali, daí sai o ar por aqui. Sai o vapor. Daí não dá a pressão de estourar outras coisas, né? Incrível, gente. Aqui é o aficto dela. Olha, gente. É. Aqui o operador cuidava aqui nos quantos quilos ia, né? Regulava aqui. Aqui, pra ver o nível da água. Porque aqui dentro é tudo água. É porque a energia que toca disso aí é o vapor, né? É o vapor da água. É uma panela de pressão, né? Uma panela de pressão. Show de bola. Ô, seu Jandir, pra nós terminar de novo, o pessoal quer visitar aqui? Como que faz? Agendando pelo ZAP, é o Museu Histórico do Coronete. Museu Histórico do Coronete? Entre Capinzal e Piratuba. Tá. Essa estrada aqui, pessoal, a esquerda é Capinzal, direita é Piratuba. Piratuba. E um conselho que o senhor deixa pras pessoas, uma palavra boa? Bom, o conselho que a gente deixa, principalmente pra nova geração, é se identificar mais com o trabalho, se identificar mais com a história, sentir o que os nossos antepassados passaram. Valorizar. Valorizar mais. E é o que está precisando. Tá certo. Ô, eu agradeço muito. Ó, de verdade, viu? O senhor é uma, é uma eterna cri... Meu Deus do céu. Desculpa de alguma coisa, né? Meu Deus do céu. O gringo, o gringo é assim, viu? É engraçado, né? É engraçado, né? Eu agradeço muito, viu? Nós voltamos aí daqui a pouco. Meu, daí vai estar bem organizado. Obrigado. Vocês vão ver uma coisa diferente. Tá bom. Um abraço. Eu vou aqui pra me terminar. Eu vou voltar aqui, ó, no soco. Pessoal, vocês estão assistindo a nós. Deixa o like nesse vídeo. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal e vem com a gente que aqui é cheio de videotação. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ô, pessoal, vai aparecer um link pra vocês de outro vídeo nosso do Sítio da Roça. Gente, é só clicar e assistir. Pessoal, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Gente, de verdade que foi lindo isso aqui, ó. De verdade que é maravilhoso tudo isso aqui. Abraço. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.